Olá, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a equipe organizadora desse seminário para que eu pudesse, então, estar aí com vocês apresentando essa palestra, cujo título é Polissacarídeos de Alimentos da Biodiversidade. Eu vou trazer algumas novidades, resultados do nosso grupo de pesquisa. Espero que vocês gostem, né? Então, vamos lá. Em termos de nutrição, né? Nós podemos caracterizar os carboidratos de duas maneiras, né? Aqueles carboidratos que são disponíveis, né? Que podem ser digeridos, então, no nosso trato gastrointestinal. Entre eles, aí, nós temos os açúcares lactose, né? A frutose, a sacarose, né? E também o amido, né? Vindo, né? Os monossacarídeos do amido, tá? Na palestra de hoje, eu vou focar com vocês naqueles carboidratos que não são digeridos, tá? Que são chamados de carboidratos resistentes, né? Quais seriam esses carboidratos resistentes? O próprio amido, né? Devido a algumas características, né? Ele pode se tornar resistente às fibras dietéticas e alguns óleos sacarídeos, né? Que podem ser naturais ou adicionados aos alimentos, tá? Então, né? Essa divisão, né? Como que o nosso corpo, então, vai manusear, né? Esses carboidratos, ou seja, a velocidade, né? E a quantidade, né? Da digestão e absorção, ela é dependente de vários fatores, tá? Mostrados aqui nessa figura, né? Fatores do próprio alimento, né? Características físico-químicas, né? A matriz onde esse alimento se encontra, né? Se, por exemplo, pode ser uma farinha ou se é o grão inteiro, por exemplo, do milho, né? Se ele tá na forma de flocos, enfim. Importante também pensarmos na identidade química deste carboidrato, né? Quais são os açúcares constituintes, quais o tipo de ligação glicosídica, o tamanho desse polímero, né? Se ele é pequeno, um oligosacarídeo, ou ele é grande, né? Um polissacarídeo, qual que é o, né? Se é um polissacarídeo de baixa massa ou de alta massa, né? As características da alimentação, ou seja, quais as combinações de alimentos que vocês ingerem, também os fatores pessoais, né? Do indivíduo. Então, tudo isso vai definir, então, né? Como que vai ser a absorção desses carboidratos, né? Que são disponíveis, que vão aumentar o índice glicêmico e vão ser substratos para o nosso metabolismo, né? Nós vamos produzir energia. E quais desses carboidratos, então, vão entrar no nosso intestino grosso, né? São chamados de carboidratos resistentes. Lá eles podem ter efeitos pré-bióticos, que nós vamos comentar aí na aula de hoje, né? Nessa palestra, né? De hoje, eles podem ser fermentados e fermentados e tudo mais, tá? Então, nós vamos ver isso aí em detalhes. Então, esses carboidratos disponíveis, né? Rapidamente aqui, eu sugiro para vocês a leitura desse artigo, que foi escrito aí pelos nossos ex-alunos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Bioquímica. Eles são nutricionistas, né? Doutora Kalili, doutor Rafael, escreveram esse artigo aqui nessa empresa que o Rafael aí trabalha aqui, a CARA. Então, esses de sacarídeos, né? Sacarose, amaltose, lactose. Nós temos as enzimas digestivas aqui na nossa parede do intestino, né? Eles vão ser quebrados nos seus monossacarídeos vão ser absorvidos, certo? Dentro desse tema aí de carboidratos digeríveis, nós publicamos um artigo, uma fruta nativa, né? Aí do Brasil, né? Que nós estudamos o amido, né? É a pupunha, né? É uma fruta rica em amido, muito consumida aí na região norte do nosso país. Então, veja aqui, ó, tem bastante também pigmentos, né? Amarelados. E quando você vai cortar essa fruta, né? Já vê um farelinho branco na mão, ou seja, ele é muito rico em amido. Então, nós fizemos a extração aqui desse amido, fizemos toda a caracterização físico-química, formação de gel, um estudo bem interessante. Então, vamos falar um pouquinho mais, né? Desses carboidratos resistentes, né? Que são as fibras dietéticas. O que é uma fibra dietética? O primeiro, né, uso dessa palavra, fibra, né? Até tá aqui entre aspas, né? Foi usado por Rippersley em 1953. Ele observou uma relação aqui que gestantes, né? Que ingeriam, tinha uma alimentação rica em fibras, tinha uma grande diminuição, né? Da toxemia gravídica. Então, ele usou que essas fibras, né? Deveriam estar relacionadas com uma baixa incidência dessa doença nas gestantes. Então, ele usou esse termo aí para dizer que é constituintes, né? Não digeríveis da parede celular vegetal, tá? Mas essa definição, né? Ela muda um pouquinho com o passar dos anos e também de acordo com o país, né? Que tem a sua legislação, tá? Então, nós temos definições que são mais restritivas, ou seja, né? Que essas fibras dietéticas ou fibras alimentares seriam polissacarídeos, né? Apenas da parede celular vegetal, ou seja, somente plantas, né? E da parede celular. Não poderiam ser polissacarídeos de reserva, como por exemplo, o amido, né? Como eu comentei, ele pode ser resistente, mas aí não entraria nessa definição. E também as frutanas, que são polissacarídeos de reserva em algumas plantas, não entrariam aqui nessa definição, ok? Nós temos definições mais abrangentes, onde diz que as fibras dietéticas consistem de moléculas que não são digeridas no nosso intestino delgado. Então, esse é o fator aí que agrupa essas moléculas, né? Então, pode ser qualquer coisa, né? Que não seja digerida no nosso intestino delgado. Então, pode ter aí diversas fontes, além das plantas, né? Além de ser da parede celular vegetal. Pode ser de reserva, pode ser proteína, pode ser que, por exemplo, pode ser que dos animais, né? Enfim, uma grande variedade de estruturas aqui. A nossa resolução é da Anvisa, ela diz que a fibra alimentar é qualquer material comestível que não seja hidrolisado pelas nossas enzimas endógenas do trato gastrointestinal. Então, ela usa essa definição em mais abrangente, ok? Então, nós temos aí vários tipos de polissacarídeos, né? Polissacarídeos não-amido, né? Aqueles que são da parede celular vegetal, a celulose, hemicelulose, as pectinas, né? Esse artigo aqui, ele pode ser baixado aqui através desse QR code, né? Nós temos polissacarídeos que são de reserva de energia, como as frutanas e o próprio amido. Nós temos as gomas, mucilagens, polissacarídeos de origem não-vegetal, como a quitina, né? Dos artrópoles, insetos, quitosana, chondroitina e outros tipos de polímeros, né? Que não são carboidratos, né? Então, eu vou focar principalmente aí nas classes das pectinas e hemiceluloses, né? Então, vejam que, aqui pela figurinha, né? Vocês observem que nós temos vários tipos de monossacarídeos que constituem essas pectinas, né? E nós temos diferentes tipos de pectinas. Então, essa palavra aqui, quando a gente usa essa palavra pectina, aqui dentro dela nós temos vários tipos de polissacarídeos, tá? Não é um só. Então, nós temos homogalacturonanas, raminogalacturonanas do tipo 1, do tipo 2, arabinanas galactanas, arabinogalactanas do tipo 1, do tipo 2, chilogalacturonanas. Eu já vou dar uma breve pincelada aí na estrutura dessas pectinas pra vocês. E quando nós falamos o termo hemiceluloses, nós temos que ter em mente também que dentro dessa palavra, nós temos vários polissacarídeos também. Por exemplo, aí, chilanas, arabinogalacturonanas, mananas, glucomananas, galactoglucomananas, né? É, galactomananas e chiloglucanas, tá? Então, muitos tipos diferentes aí de polissacarídeos dentro dessa palavra hemicelulose, ok? Outra coisa ainda é que as fibras dietéticas, elas podem ser classificadas em solúveis ou insolúveis, né? Quando elas se solubilizam em água, né? No nosso trato gastrointestinal. Geralmente, essas fibras solúveis, elas podem formar gel, né? Elas têm algumas características e as insolúveis, como o próprio nome diz, né? Não se dissolve aí no nosso trato gastrointestinal e também na metodologia de determinação, né? Dessas fibras. Então, com relação aos benefícios, né? Fisiológicos, as fibras, nós podemos classificar em duas maneiras, não fermentativos e fermentativos. Esses não fermentativos, eles são aqueles benefícios conhecidos há muito tempo, né? Há muito tempo, desde aí a época do Ipsesley, em 1953, ou seja, eles evitam a constipação intestinal, né? Aceleram o trânsito do sistema gastrointestinal devido ao aumento do volume das fezes, né? Principalmente se consumidas em conjunto com a água, né? Essas fibras solúveis precisam de água para formar o gel. Elas aumentam a sensação de saciedade, você tem menos fome, né? As fibras solúveis também ajudam a diminuir os níveis sanguíneos de glucose, diminuindo, então, a absorção desses carboidratos lá no intestino. Elas também diminuem os níveis sanguíneos de colesterol e triglicerídeos, também pela diminuição da absorção dessas gorduras lá no intestino, né? Elas também aumentam a excreção dos ácidos biliares nas fezes, né? Diminuindo, então, o nível de colesterol sanguíneo. Então, ajuda a eliminar as toxinas, né? Que se encontram no intestino. Então, também, os benefícios aqui dependem do tipo da fibra. Se a fibra é solúvel, insolúvel e da estrutura dessa fibra, tá? E, né, mais recentemente na ciência, né? Tem-se dado muita ênfase também nos benefícios fermentativos. Ou seja, né, essas fibras ao chegarem lá no intestino grosso, né? Nós temos muitas bactérias lá nesse intestino grosso. Essas bactérias, então, conseguem quebrar esses polissacarídeos complexos que constituem essas fibras dietéticas, né? Quebrando os seus monossacarídeos, que vão ser, então, né? Pelas bactérias fermentadas, produzindo, aí, então, os ácidos graxos de cadeia curta. Por exemplo, o ácido acético, o butirato, né? E o propionato, que são absorvidos, né? Pelo intestino, vão pra corrente sanguínea. Podem ter seus efeitos fisiológicos aqui. Esse artigo também vocês conseguem aqui através desse QR Code. Sempre que vocês encontrarem aqui na palestra esse QR Code, é porque vocês têm acesso livre, né, gratuito a esses artigos, certo? Então, vamos lá. Por que que nós não conseguimos digerir, né, esses carboidratos, mas as bactérias conseguem? Olhem a diferença, né? Nós temos aí as enzimas que quebram, né, os carboidratos, muito reduzidas, né, a diversidade. Nós temos a lactase, né, aqui a melase, né, nós temos a sacarase, né, que vão quebrar esses açúcares mais simples, tá? Enquanto que as bactérias, né, elas têm aí uma quantidade de enzimas muito grandes. Olhem aí, marcado em verde, comparados com a nossa diversidade de enzimas, né? Então, elas conseguem quebrar uma grande diversidade de carboidratos, né, de polissacarídeos complexos. Elas têm aí mais do que 56 mil, né, enzimas destinadas, então, à quebra dos carboidratos. Enquanto que nós temos aí em torno de 17 enzimas no total. Menos, né, menos que 17, né, na verdade, muito poucas. Então, por isso que as bactérias têm um grande arsenal aí de enzimas para fazer essa quebra. Esse artigo aqui sugiro a leitura para quem quiser se aprofundar no assunto, que fala justamente da quebra desses carboidratos complexos, né, pelas bactérias lá no nosso intestino, né? Então, esses carboidratos, né, esses polissacarídeos complexos, essas fibras dietéticas, elas têm efeito prebiótico, né? O que seria um prebiótico? É um composto, então, que não é digerível, né, e que a partir da metabolização, né, desses compostos pelos micro-organismos intestinais, modula a composição ou atividade da microbiota intestinal. Dessa maneira, conferindo o efeito fisiológico benéfico ao organismo, né? Então, aqui mostra quanto esse assunto tem crescido aí na literatura, né, tá desatualizado, esse artigo aí foi de 2015, mas vejam que até 2014, comparando com antes, né, cresceu muito esse tema aí na ciência, né? Tanto que também se pergunta, né, cada vez se descobre mais doenças relacionadas à disbiose, né, à microbiota intestinal. E esse artigo mostra, né, será que a nossa microbiota intestinal tá na interseção de tudo, né, em todas as doenças? E realmente, a nossa microbiota intestinal está relacionada com muitas doenças. Doenças tanto no fígado, doenças cardiovasculares, né, doenças aqui mais neurológicas, né, como ansiedade, depressão, autismo, estresse, esclerose múltipla, né, Alzheimer, Parkinson, desórdias do apetite, diabetes, resistência à insulina, obesidade, inflamação de baixo grau, artrite, alergia, crizema, ou seja, né, um monte de doença aí, né? E claro que isso é complexo, né, não é só microbiota, mas estilo de vida, alimentação, né, o status imunológico desse paciente, né, e como que é o metabolismo desse paciente, né? Mas a microbiota, né, ela tá aí também. E a microbiota, ela está sobre a influência de muitos parâmetros, né, ela não é imutável, ela se adapta. Então, tem relação com a condição do nascimento, se é cesárea, né, o parto vaginal nas crianças, né, a genética, o metabolismo, a imunidade e, olha, até coloquei grandão, e a nutrição, né, e esse seja o fator mais importante que controla, né, a microbiota intestinal. Então, realmente tem muito a se descobrir ainda, e aqui esse professor, né, é Patrícia Kahn, ele fala, nós estamos apenas no começo da história, né, realmente. Essa figurinha é só pra ilustrar, né, aqui uma, quanto mais, né, a criança nessa estuda de 4 a 8 anos, quanto mais fruta, né, eles ingeriram, duas a seis porções por dia, vejam que as bactérias benéficas do intestino também aumentaram, né, em azul são as bacteroides e em verdinho as bacteroidetes, tá? Então, tiveram um aumento de bactérias benéficas no intestino, com o aumento da ingestão de frutas, né, que são ricas em fibras, ok? E, é, cada vez mais, né, se pensa na especificidade, né, quais fibras poderiam levar a um microbiota saudável, será que todas têm o mesmo efeito, né, quando eu falo fibra, é tudo igual? Na verdade, não, né, cada fibra, ela tem um efeito, tá? Então, aqui nesse artigo recente, nós vamos, o autor aqui, né, Thaisa, ela dividiu aqui em fibras de baixa especificidade, né, ou seja, são facilmente fermentáveis, elas podem promover o crescimento de uma grande quantidade de bactérias. Nós temos fibras de alta especificidade, que apenas algumas bactérias conseguem fermentar, então, eu teria um crescimento, né, de uma bactéria específica. Seria um pensamento, assim, bem no futuro, né, por exemplo, ah, qual fibra eu como pra que eu possa estimular o crescimento de uma determinada bactéria em específico, né? Então, aqui uma fibra de alta especificidade, alta, né, especificidade aqui do lado direito, vai ter o mesmo efeito em todas as pessoas, vai promover o crescimento específico de uma bactéria. Enquanto fibras, né, baixa especificidade, elas podem, então, estimular o crescimento de várias bactérias e também uma diferença, pode ser diferente de cada indivíduo, uma vez que cada indivíduo pode ter já uma microbiota intestinal diferente no início desse tratamento, né? Então, isso aí, pensando, né, aí no futuro, espero que no próximo, né? Mas é o objetivo aí de se entender, né, qual fibra vai estimular o crescimento específico aí de uma bactéria. Então, dentro dessa linha de pesquisa, o que a gente tem feito aí com os alimentos da nossa biodiversidade? Nós estudamos aí os polissacarídeos da pupunha, né, a Thais, então, no seu estudo aí de doutoramento, quando ela foi fazer o doutorado de sanduíche no laboratório do professor Dr. Bruce Hemeker, né, na Universidade Purdue, nos Estados Unidos, ela fez, então, o perfil, né, de fermentação pelas bactérias intestinais, né, desses polissacarídeos pécticos, né, as pectinas da pupunha, ok? Então, só para vocês entenderem aí um pouquinho mais de pectinas, né, eu vou falar aqui rapidamente o que seria o homogalacturonano, né, uma cadeia aqui, ó, principal formada apenas por ácido galacturônico. Nós temos as raminogalacturonanas do tipo 1, vocês podem ver aqui que é intercalado raminose com ácido galacturônico, né, tendo cadeias laterais aqui de arabinanas, galactanas, né, ou arabinogalactanas, né, e temos as raminogalacturonanas do tipo 2, elas são presentes em menor quantidade nas plantas, mas são bem variáveis as cadeias laterais aqui, né, bem mais complexas, ok? Essas homogalacturonanas, que é a cadeia principal, né, de ácido galacturônico, elas podem ter substituintes como grupamentos metil, né, são chamadas de metilesterificadas, ou grupamentos acetil, né, acetilesterificadas, e que vai comandar aí também vários aspectos da pectina, como a formação de gel, né, a viscosidade e tudo mais, ok? Então, temos que pensar que as pectinas de diferentes fontes, dependendo do estudo que eu falei, né, elas diferem no tamanho, né, na massa molar, no grau de esterificação, no grau de acetilação, no grau de substituição, quais são essas cadeias laterais, né, o tipo e tamanho dessas cadeias laterais, tá? Então, realmente é muito complexo, é um dos polissacarídeos mais complexos que nós temos. Então, quando a gente fala pectina, tem que lembrar que não é tudo igual, né, são polissacarídeos diferentes que nós temos que levar em conta a estrutura de cada polissacarídeo dentro dessa classe, né, dessa palavra pectina em relação a todos esses aspectos, tá? Então, nesse experimento da Thaisa, né, na pupunha, o que foi feito, né, foi coletado as fezes de indivíduos saudáveis que não tenham tomado antibiótico, né, nos seis meses anteriores aos experimentos. Essas fezes, então, rapidamente foram coletadas e levadas à câmara anaeróbica, diluídas com PBS, né, filtradas, e nesse filtrado, 1 ml, né, de filtrado, foi adicionado 4 ml de PBS e 50 mg do polissacarídeo teste, ou, como padrão positivo, fruto-oligosacarídeos, né, fós. Foi incubado 0,4, 8 e 12 horas nessa câmara anaeróbica e foi observada a produção de gás, pH e a quantidade de ácidos graxos de cadeia curta e ácidos graxos de cadeia ramificada por GCMS, né. Então, esse experimento, ele é mais simples, né, porque foram vistos apenas esses parâmetros, Então, foi observado que, comparando com o fós, né, nós tivemos aí um aumento do acetato, do propionato e uma grande diminuição dos níveis de butirato, né, pra essa pectina. A fós, ele tem como padrão aí, né, a grande produção de butirato. Então, as pectinas, você sabe que elas produzem acetato principalmente, tá. E um, aqui na produção de gás, né, muito menos gás do que o fós. Isso é positivo porque um dos relatos que as pessoas reclamam, né, quando consomem muitas fibras, é a produção de gás, né, dos punzinhos aí. Então, se produz menos gás aqui, é importante, né, um melhor conforto para o paciente. Um outro estudo, nós fizemos os polissacarídeos dessa fruta, também da região amazônica, que é o tucumã, né, o tucumã, também uma fruta de uma palmeira. Nós encontramos a irabina chilana, as chiloglucanas. E essa chiloglucana, então, foi testada, comparando aqui com pectinas, né, a chiloglucana é uma hemicelulose, comparado com pectinas da ameixa, né, diferentes pectinas, aqui, ó, uma tem a homogalactronana e a arabinogalactona do tipo 1, a outra fração apenas a arabinogalactona do tipo 1. Nós vamos observar que a chiloglucana, realmente, ela teve uma mudança aí na microbiota intestinal muito maior do que a pectina. Então, vamos entender aí. A chiloglucana, só para mostrar a estrutura geral para vocês, tem uma cadeia aí de celulose, praticamente, que é a glucose, né, unidas por ligações beta-1,4, e cadeias laterais aí contendo xilose, alfa, né, e galactose e fucose, tá? Então, veja aqui nessa figura, né, a diversidade microbiana, a composição, no início do experimento, né, aqui o branco, onde foi fermentado por 24 horas, mas sem nenhuma fibra adicionada, né, aqui a arabinogalactona do tipo 1 e a homogalacturonana e a arabinogalactona do tipo 1 da ameixa, né, a chiloglucana do tucumã e fruto oligosacarídeos como nosso padrão, tá? Então, vocês podem ver pelas cores, né, cada cor representa aí um tipo, né, um gênero de bactéria, e realmente, né, a chiloglucana teve um crescimento aí bem grande dessa bactéria aqui em laranja, ó, que é a bacteroides uniformes, né, então, colocando aí esse mesmo resultado num outro formato, né, de quantidade, nós vemos aqui que realmente, ó, a bacteroides uniformes cresceu muito aí na chiloglucana, né, então nós temos diferenças aí na concentração dessas bactérias, vejam que nas pectinas aqui, né, da ameixa, nós tivemos aqui bacteroides em geral, um grande crescimento, quando nós colocamos os dados aí na fórmula de análise de componente principal, né, nós vemos aqui no início do experimento, no branco, né, a microbiota, a diversidade, né, aqui em azulzinho, e essa é outra cor mais avermelhada, as pectinas, né, o fós ficou aqui, o fós verdinho, ó, ficou aqui, né, perto do inóculo inicial, e vejam a chiloglucana, né, como é a composição das bactérias, né, intestinais ficou diferente, então, quando foi administrado aí a chiloglucana para essas bactérias, certo? Bem interessante esse resultado. Quem quiser se aprofundar aí, eu coloquei aqui uma sugestão de leitura de algumas revisões, né, sobre o tema, né, fibras dietéticas e microbiota, né, o link molecular entre as fibras, né, dietéticas, microbiota intestinal e saúde, né, um olhar crítico aí no conceito de prebióticos, né, e fibras dietéticas, então, é uma leitura bem interessante. Então, além desse mecanismo aí pré-biótico das fibras, nós vamos ver que elas também podem atuar diretamente aí no nosso intestino, né, não através da microbiota, mas sim da sua ligação direta em receptores, né, esses receptores podem ser ativados ou podem ser inibidos, esses receptores podem estar nas células intestinais, podem estar aqui nas células dendríticas, que, né, coletam a amostra aqui do nosso intestino, do lúmen, né, intestinal, e podem ser receptores presentes nas nossas células de defesa, né, então, como que esses carboidratos não digeríveis, né, da dieta, influenciam o sistema imune, então. Dentro dessa linha, né, de raciocínio, nós fizemos um experimento que seria a influência da pectina do pimentão nos macrófagos, né, como que os macrófagos reagem entrando em contato com essa pectina, né, e, né, e, né, nós pensando em estrutura e atividade, nós fizemos modificação, a pectina original é essa daqui, né, tem a cadeia principal de homogalacturonana, tem cadeias laterais aqui de arabinogalactana, né, em torno de 67% de urônico, contendo arabinose e galactose na cadeia lateral, né, o grau de serificação alto, 85%. Nós fizemos uma hidrólise ácida parcial, removemos essas cadeias laterais e deixamos aí principalmente a cadeia principal, né, então o conteúdo de ácido urônico subiu aí pra 91% e a raminose também, que é da rama e galacturonana do tipo 1. O grau de serificação caiu pra 17% e também o tamanho, né, no início era 367 quilo d'autos e depois caiu pra 36. Vamos ver como que os macrófagos, então, se comportaram. Nós tínhamos essas células, THP1 monócitos, diferenciadas pra macrófagos, né, e depois tratada com os polissacarídeos. Avaliamos a citotoxicidade e a secreção das citocinas, TNF-alfa, interleucina 1-beta, interleucina 10, né, por ELISA. Então nós vamos ver aqui, ó, que as frações não apresentaram toxicidade, né, com relação à secreção de citocina, na maior dose, que é 300 microgramas por ml, teve a secreção, o estímulo das três citocinas, né, comparadas aí com LPS, tá, na fração nativa, e observem que a fração modificada, aquela de baixa massa e linear, ela teve um perfil bem diferente, ó. Comparando, então, pra TNF-alfa, praticamente ela não produziu, tá, aqui também é 300 microgramas por ml, ela aumentou a produção de interleucina 1-beta, comparada com ela nativa, né, e diminuiu de interleucina 1-10, tá, então tem um perfil diferente, né, ou seja, cada pectina, ao se ligar aí nos receptores do macrófago, teve um perfil de secreção de citocinas diferentes. Nós testamos também, qual seria o efeito dessas pectinas quando adicionadas simultaneamente com o LPS, que é um estímulo pró-inflamatório. Então nós vamos ver que elas também respondem de maneira diferente, tá, Vejam aqui o LPS sozinho, né, a fração mais o LPS. Vejam que ela tem um perfil diferente, tanto do LPS sozinho, quanto da fração sozinha, né, vejam que aqui a diminuição, houve uma diminuição do TNF-alfa, né, uma diminuição, ó, em relação ao LPS sozinho, né, da interleucina 1-beta, e um aumento da interleucina 10, pra fração nativa, né, e pra fração modificada aqui, né, nós tivemos também uma diminuição do TNF-alfa, uma diminuição da 1-beta, né, e aqui não teve tanta diferença, mas uma leve diminuição da 10, né. Então vejam que tivemos uma diferença, um efeito chamado duplo, né, uma vez que sozinho, essas frações estimulam a produção das citocinas pelos macrófagos. Entretanto, na presença do LPS, o polissacredil amortece, né, atenua o efeito pró-inflamatório do LPS. Vejam que diminuiu a TNF-alfa, que é a interleucina 1-beta, né, que é pró-inflamatória, e aumentou, né, a interleucina 1-10, que é anti-inflamatória. Esse efeito também já foi observado para pectinas da tilha atomentosa, nesse artigo aí publicado em 2017, né, e também viu esse modo duplo, que é bem interessante, ou seja, quando sozinha, a pectina pode, né, estimular o sistema imune, mas se o sistema imune já está no estado pró-inflamatório, ela pode diminuir a inflamação. Bem interessante. Nós fizemos esse estudo também para pectinas da Arabinogalactana do Jango, né, e temos várias revisões aí na literatura que falam sobre o tema, né, por exemplo, e avanços na pesquisa da imunorregulação dos macrófagos por polissacarídeos de planta, né, esse estudo aqui, uma relação estrutura-função, né, dos polissacarídeos imunostimulatórios, uma revisão, vejo aqui efeitos de diferentes fibras, né, diferentes tipos de pectina, né, nas estruturas, no sistema imune, na barreira do sistema imune, tanto efeitos via microbiota intestinal ou efeitos diretos nas células imune, né, então efeitos aqui dependentes da microbiota e efeitos independentes da microbiota, né, das fibras dietéticas na nossa saúde, e esse outro aqui, bem recente também, mostra o efeito potencial da pectina, né, e óleos sacarídeos da pectina em promover o crescimento, né, de bactérias que têm efeito anti-inflamatório, relacionados com a microbiota, mas que vão crescer aí bactérias que produzem interleucina 1,10, né, que é anti-inflamatório, então realmente bem interessante aí. Então, dentro desse, né, contexto, sabendo que esses palisacarídeos, né, podem, então, modificar a microbiota intestinal, a inflamação, o sistema imunológico, nós testamos as pectinas do pimentão em modelos de câncer, né, em vivo e in vitro, né, nesses experimentos nas pectinas do pimentão, né, foram administrados nos animais por 20 dias, foi injetado aí nos animais, né, nas células tumorais e por 22 dias aí foi o experimento como controle positivo, foi usada a droga metotrexato, desculpe, foi coletado os materiais e feito várias dosagens, tá? Mas eu mostro aqui pra vocês o crescimento do tumor, né, no artigo tem muito mais resultado, mas aqui, né, o veículo, então o tumor, ele vai crescendo com o passar dos dias, embaixo aqui a droga antitumoral, padrão, e no meio aqui a fração tratada com o polissacarídeo. Então vocês podem ver que tem uma diminuição, né, do tamanho do tumor aí com o uso do polissacarídeo. Esse artigo aí, essa tese, né, de doutorado da doutora Eliana Dami, orientado pelo professor Alexandre Aco, né, ele teve aí, foi um prêmio, tem uma entrevista aqui na UFPR TV que vocês podem assistir aí também pelo QR Code. Esse estudo, ele continuou, né, qual o efeito desse polissacarídeo, né, é administrado junto com o metotrexato, como uma maneira preventiva, digamos assim. Então, nesse experimento, foram feitos dois tratamentos, onde aqui injetava-se a célula tumoral, né, tratando 20 dias igual ao outro experimento, mas nesse caso foi administrado o polissacarídeo também antes, né, antes da administração das células tumorais. E no tratamento combinado, foi administrado junto, né, o polissacarídeo com o metotrexato, na menor dose, para ver o que que acontecia. Então, olhem que interessante, no tratamento de longo prazo, ou seja, antes, né, preventivo, vejam que também o tumor, né, cresceu muito menos comparado com o veículo, né, tamanho do tumor, volume, peso, né. E quando tratado junto, então veja aqui em verdinho, que é o polissacarídeo mais o metotrexato na menor dose, o crescimento do tumor foi bem diminuído, né, bem pequenininho, tá. Comparado com o metotrexato na dose de 1, né, ele sozinho tem essa linha vermelha, 1 miligrama, né, por quilo. Quando colocado junto com o polissacarídeo, vejo que o efeito foi bem sinérgico, né, então teria um grande efeito aí, ajudando o metotrexato no seu efeito antitumoral e diminuindo a dose, né, diminuindo os efeitos colaterais dessa droga. Ok? Então, nós podemos encontrar aí alguns artigos, né, que falam dos efeitos antitumorais, de polissacarídeos, né, duas revisões aí bem recentes também que eu sugiro pra vocês. Nós temos também efeitos gastroprotetores, né, dessas fibras aqui relatadas do maracujá, né, Então, podemos observar aqui, administrando o polissacarídeo nos animais, nós temos aqui uma diminuição do crescimento, das lesões no estômago, né, na úlcera gástrica, um aumento aqui da produção de muco, né, de muco e GSH nesse estômago. E esse efeito foi visualizado tanto por via oral quanto via intraperitonial. Bem interessante também. Como esse polissacarídeo, ele é viscoso, também temos essa linha de pesquisa, onde nós fazemos o efeito, né, da formação de gel. Então, veja aqui que é uma fração bem viscosa, e ela formou gel sem a necessidade de adição de açúcar, que isso é bem importante, porque essa pectina, ela tem um alto grau de esterificação. E pra essas pectinas, né, formarem gel, geralmente precisa aí de bastante sacarose, né, em torno de 50%, 60%, que não foi o caso. Então, a pectina do maracujá, ela forma gel sem a adição desse açúcar. Fizemos também um gel aí dessa frutinha, né, de pectinas do tamarilho, um gel lindo aqui, bem forte, mas nesse caso tivemos que adicionar açúcar aí, né, normal. Temos estudos aí com a acerola, atividade antioxidante nas células, também com essa frutinha do cerrado, que é a guavira, atividade antioxidante celular, e com a acerola fizemos um experimento aí de fadiga, onde os animais nadavam, né, com um peso aí associado na cauda, e esse resultado foi bem interessante, porque vejam aqui nos animais treinados, né, com controles, nadavam em torno de 50 minutos, até chegar à exaustão. Enquanto que os animais tratados com a pectina da acerola, eles nadavam aí mais do que o dobro, né, 120 minutos, 150, ou seja, duas horas nadando. É bastante, né, então esse efeito antifadiga foi bem interessante com as pectinas da acerola. E, além desses alimentos, né, as frutas, nós também estudamos a camomila, que embora aí é uma florzinha, mas é usada na forma de chá. Então nós encontramos aí os frutóligos sacarídeos, a inulina, que já são bem conhecidas por terem efeitos pré-bióticos, né. Também essa inulina foi encontrada no carquejo e no guaco, né. E na camomila encontramos ainda uma xilana, uma glucuronoxilana, que ao ser administrado nos animais, ela provocou um grande efeito sedativo e ansiolítico. Então, até a... muito do efeito sedativo da camomila era atribuído à apigenina, que é um composto secundário, mas estava ainda muito em controvérsia. Alguns autores falavam que sim, outros que não. E nós encontramos aí um efeito sedativo para um polissacarídeo, né, que é uma xilana. Então, bem interessante esse resultado aí também. E temos vários outros, né, polissacarídeos já caracterizados de frutas bem diversas, né, açaí, como o do caju, né, essa frutinha aqui também do cerrado, que é a laranjinha de pacu, né, polteria aglomerata. Fizemos também estudos de fibra, né, de bambu jovem, dessas três espécies. O bambu, ele é rico em amido, né, então após a extração do amido, sobra a fibra. E a professora, né, Maria Tereza Clérice e a professora Maria Felisberto, já estudaram aça-fibra do bambu em alimentos como cookies, macarrão, né, e outros alimentos que eles estão desenvolvendo na Unicamp, tá. Então, uma lista aí grande de frutas, né, e outras plantas que nós já estudamos, os polissacarídeos. E queria agradecer a toda a equipe, né, porque todos esses experimentos não foram feitos sozinhos, né. Uma grande quantidade de pessoas envolvidas, programa de pós-graduação em ciências, bioquímica, pós-graduação em farmacologia, biologia celular e molecular, fisiologia da nossa universidade, né, a Universidade Purdue, Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Universidade Estadual de Campinas e a Federal de Viçosa. Gostaria de agradecer as agências financiadoras, né, o CNPq, a Fundação Araucária, ao Centro de RMN da nossa universidade, ao Grupo de Química de Carboidratos, por todo o apoio, né, em todas essas etapas dos experimentos. Ok, pessoal, muito obrigada pela atenção e fica a dica, né, como mais fibras, como vocês podem ver, tem muitos efeitos benéficos para a nossa saúde. Obrigada, né, e fica aí agora para a sessão de perguntas.